Eu sou Camila Crozo, eu sou a coordenadora da CLAD, Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. Eu vim participar, representar a CLAD na cúpula social do Mercosul, que justamente está discutindo o fortalecimento da democracia na região. E uma das pautas que a gente trouxe aqui para o seminário, com relação à questão da participação da sociedade civil, foi uma preocupação com a crescente criminalização dos movimentos sociais no campo educativo, dos seus ativistas, professores, professoras, funcionários, enfim, os trabalhadores da educação, também os estudantes, as estudantes, na região da América Latina e do Caribe, e também, na verdade, em âmbito internacional. O que a gente percebe é que isso está, a criminalização dos movimentos e dos ativistas, e das ativistas está instalada, em âmbito internacional. Então, essa é uma preocupação muito forte. A gente vive numa região onde muitos dos governos, nesse momento, são do campo popular, democrático popular, mas, como região, sim, nos está preocupando a coexistência dessa tensão, que absolutamente nega a possibilidade, a legitimidade dos atores sociais como sujeitos, dos sujeitos de direitos, como interlocutores legítimos, nega o dissenso, que é um pilar da democracia, então, você nega o dissenso é você realmente fragilizar a democracia, a sua essência. E nós temos, por exemplo, casos, assim, recentes, que ficaram muito evidentes, né? Todo o movimento estudantil chileno, que depois se expandiu, que, enfim, incluiu os trabalhadores da educação, que incluiu as famílias, foram marchas e marchas muito numerosas nas ruas chilenas, de todo o país. Houve muita criminalização nessas mobilizações, nessas marchas pacíficas, que os estudantes, as estudantes lideraram, chegando até a morte de um estudante secundarista do ensino médio. Com muito próximo, em termos de tempo, aconteceu uma mobilização muito forte também na Colômbia estudantil, que justamente estava lutando pela não aprovação de uma lei de educação superior, privatizadora, nessa circunstância também ali, foi assassinado outro jovem, a criminalização, a morte, o assassinato é o exemplo extremo da criminalização. Existem outras formas também menos extremas, a prisão, enfim, nós estamos condenando todas as formas de criminalização e chamando a atenção para que ponto chega essa criminalização até a morte desses ativistas. Isso também aconteceu em manifestações para a educação em Honduras, na República Dominicana, no Haiti, em vários países da América Latina, portanto, a gente percebe que é uma problemática que a gente tem que estar pautando. Num encontro como esse, de Mercosul, que está discutindo a questão da integração dos povos, essa tem que ser uma questão ponto de pauta, essa é uma questão de agenda de debate, uma questão de agenda de debate tanto da sociedade civil como dos governos, o reconhecimento dessa problemática atroz e, realmente, a superação dessa prática do que vem acontecendo. Também é interessante salientar que a Cláudia, porque observou essa crescente tendência de criminalização, tomou a decisão de montar um dossiê sobre essa problemática e nós estamos terminando. O professor Pablo Gentili foi o nosso consultor para esta... nosso parceiro, o Pablo é um parceiro, na elaboração desse dossiê e vamos apresentar, a nossa ideia é pedir uma audiência pública na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a gente precisa ver ainda se vão aceitar o nosso pedido, mas a nossa intenção é levar essa problemática junto a essa instância, para que também, porque a gente acha que justiça tem que ser feita, a Comissão e a Corte Interamericana têm que tapar da gravidade dessa situação e, por isso, ano que vem nós iremos, se tudo der certo, também a essa instância reclamar.